Oi galera, eu ganhei presentes Do papai, do marido, não sei qual que qual Mas vamos abrir essa aqui que tá mais leve Gente, eu persegui o cara da entrega Tenho que contar essa história pra vocês Mas antes de eu contar, vamos falar direito as coisas aqui nesse canal Se inscreve, se você gosta de literatura Se você gosta de leitura, coisas de família Se você é cristão, se você também não é assim Se inscreve, tá? Abriu esse vídeo e se inscreve, já deixa o seu curtir Tô abrindo aqui Enquanto eu tô abrindo, eu vou contando pra vocês Eu tive que perseguir o entregador Por um acaso eu encontrei com o entregador No meio da rua Num outro bairro E tava demorando muito Chegar essas encomendas Tipo, comprei dia... Eu não, né? O Júnior fez a encomenda dia 27 de fevereiro E até hoje não tinha chegado e tava lá como entrega Entrei em desespero O do meu pai foi mais recente Só que deu um problema com a Total Express E eles não estavam entregando Só que não nos avisaram Ninguém deixou um recado lá na Amazon Então ficou como se as pessoas tivessem nos abandonado E eu fiquei desesperada E aí por um acaso eu encontrei com o entregador Da Kit Taperuna E eu corri atrás dele, sério Ele tava entregando, eu tava do outro lado da rua Escutei uma conversa Tipo assim, deu um problema nas entregas Aí eu fui, atravessei a rua E falei, vem cá, me explica essa história direito De que... De que... De que empresa que você é? Ah, eu sou da Total Express Então você vai me explicar O que que tá acontecendo com a minha encomenda Aí rapidinho, filha Eles vieram me entregar Porque eu sou meio paranoica E eu fui atrás deles Agora, olha isso aqui Ah! Que coisa linda Vermelho e o Negro Do Stendhal Da Biblioteca Áurea Que é uma... Editora Nova Fronteira com a Amazon É uma coisa que eles fizeram lá De resgatar esses... Esses títulos, assim Que estavam meio esgotados Meio não, totalmente esgotados E aí fizeram novas traduções E novas edições e tal Como é que cabia? Chegou cedo, me avisaram Bruno, chegaram e comentam pra você Nossa, gente Eu não fico... Eu fico perturbada Quando eu tô no serviço E eu sei que tem encomenda pra mim aqui Veio muito bem embalado Eu achei que com essa confusão toda Teria até dado problema Nas embalagens Mas não, tá tudo certinho Ai, que gostosa Capa Capa dura Bonita A lombada vermelha A contracapa também é vermelha Olha só que bonita O vermelho e o negro Folhas amarelinhas Tradução do Souza Júnior e Casimiro Fernandes Não conheço essas pessoas Gente, eu não entendo muita coisa de tradução Tem gente que conhece os tradutores todos Vou começar a prestar mais atenção Lindo Tem figurinha? Não tem figurinha em lugar nenhum A gente procura figurinha Porque a gente é mal acostumado com a Dark Sides Né? Mas ó Lindo Maravilhoso do papai Obrigada, pai Bom abril do marido Mas olha só Eu quero mandar um recado Pro Rafael Lá do Livros de Teologia Pra ele não ficar fazendo mal juízo de mim Que eu sou uma menina que cumpre as promessas Mais ou menos Mas esse aqui foi um presente, gente Liga aí pro Júnior Liga aí pro meu pai Pra você não ver se eles Se eles tiveram assim Algum tipo de pressão Não tiveram Eles compraram o que eles quiseram Vocês acreditam? Gente, a Amazon é maravilhosa, né? Ela encapa o trem Que não dá pra tirar Pronto Nossa Que coisa linda Outro livro Da Biblioteca Áurea Casa Soturna De Charles Dickens Ah, veio amassadinho Gente Isso acontece, né? Livros grandes Assim e tal Isso pode acontecer mesmo Vocês ficam muito triste Vocês ficam muito triste quando chega Assim meio Sei lá, arranhado Ou o livro com a Beiradinha um pouco amassada Vocês ficam muito chateados Tem gente que é muito Enjoadinha com isso, né? Olha aqui, ó Tá vendo? Isso aqui não me incomoda Claro, eu queria o livro intacto Mas não me incomoda Tem também uma manchinha aqui Mas eu acho que isso é da arte Porque aqui na frente Também tem umas manchinhas Enfim Olha a espessura Né? E vem Ai, rosa por dentro Jesus Lindo, lindo Verde com rosa É maravilhoso Melhor combinação que existe Lindo, 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 lindo Deixa eu ver a tradução Vamos ver se o pessoal Mesmo tradutor Não, não é não Ai, Jesus Tradução de Oscar Mendes Ó, folhinha amarela Nossa, que coisa linda Que livro maravilhoso E vai ficar lindo, né? Eu quero fazer Quando eu voltar a comprar Com o meu dinheiro Eu vou fazer a coleção Da biblioteca Áurea Porque ela é maravilhosa Tem algumas coisas lá Que eu não quero Que eu andei lendo Falei, esse livro eu não vou comprar Só pra ter a coleção completa Porque é caro Biblioteca Áurea é caro Agora, olha isso aqui A vida intelectual de A.D. Surtlange Com prefácio de Olavo de Carvalho Ó Esse aqui Lembra que eu fiz um vídeo de desejos? Vocês lembram? Vou deixar linkado Esse livro tava Esse livro tava nessa lista, tá? Por indicação do Como é que é o nome dele? De um professor legal aqui Esqueci Poxa vida Vou deixar o nome dele aí É um livrinho fininho Clean Capinha preta clean Linda Essa tradução é melhor do que a outra tradução Que tem por aí Porque parece que tá mais simplificada Promete ser um livro denso Tá? Por conta do seu conteúdo E cumprir aí pelo menos Um da minha lista de desejos Então foi isso gente Três livros maravilhosos que eu ganhei de presente E se eu conseguir ler algum desses É claro que vai ter resenha aqui no canal Eu tô muito feliz Gosto muito Livros são lindos E Não sei quando que vai ter outro unboxing desse Porque não é a natureza desse canal Né? Mas muito obrigado papai Muito obrigado maridão Pelos presentes Eu amei Ah o presente do meu pai É porque é o meu pai E o presente do meu marido É porque nós fizemos três anos de casada E ele falou assim Ah escolhe Aí eu falei Livros E aí ele foi E me deu liberdade Pra escolher os livros E me deu de presente Tá bom? Tá explicado? Tá explicado Rafael? Chato Tchau Vamos passar 2019 lendo